Para eu mudar a clave no meio da música, no meio da peça, eu utilizo a seguinte ferramenta, a cleftool, que é essa clave de fá. Essa clave de fá não quer dizer que eu só vou mudar para a clave de fá, eu vou mudar qualquer clave utilizando essa ferramenta. Então, por exemplo, eu clico aqui, aí eu escolho aqui a clave de dó, na terceira linha. Para modificar a clave no meio de um compasso, eu venho em cleftool, que é essa clave de fá, que é o desenho da clave de fá. Aí eu escolho o local que eu quero pôr essa clave, seleciono, por exemplo, aqui e dou um clique duplo. E, ó, aí aparece a opção aqui de qual clave, eu vou pôr o clave de dó na quarta linha. E eu vou pôr aqui, ó, do compasso 1 até o 1, não. Do compasso 1 até o final da peça, por exemplo, ou então até a próxima mudança de clave. Vou pôr até o final da peça. Apareceu aqui a clave de dó, eu posso deslocá-la aqui para um local mais conveniente, ou mesmo colocar em outro tempo, tá? É isso. Para se mudar o título, o subtítulo, o arranjador e o compositor, você vai em File, FileInfo, e aí você vai modificando nos campos correspondentes essa informação. Então você escreve aqui todas as informações necessárias. Pronto, apareceu aqui. Tudo que eu modifiquei, embaixo, Copyright, né? Vou pôr até o final da peça. Tchau, tchau.